Olá, minha amiga, meu amigo, como é que vocês estão? Então, bem-vindos a mais um episódio onde estudamos ectoplasma, o livro Saúde e Ectoplasma do professor Dr. Matieto Bino. Nós estamos conceituando, nós estamos estudando uma parte que está conceituando algumas coisas como nós somos espíritos, chegamos à conclusão que nós somos espíritos, com um corpo físico não ao contrário, falamos um pouco sobre nossa constituição espírito material, que o professor conceituou como espírito, perispírito, duplo etéreo e corpo físico e hoje nós vamos entrar um pouco mais explicando cada um destes corpos, digamos assim, lembrando que tudo isso neste livro, eu nunca sei onde é que eu aponto, olha que bonitinho, Saúde e Ectoplasma, A Ação do Ectoplasma, Visão Prática e Dissertações Filosóficas. Matieto Bino, aqui não tem nenhum objetivo de ficar caçando cliques e sim estudando a sério, é um assunto muito, muito bacana. Então, sem demora, vamos para o estudo de hoje, eu esqueci até de selecionar o Zezinho, mas vamos lá. Zezinho, cadê você? Zezinho morreu, gente. Que coisa. Vamos lá. Volta lá. Como já dito acima, o espírito é essencialmente o eu do indivíduo. Nós somos espíritos e por ocasião das encarnações temos corpos. Assim, é equivocado nos referirmos ao meu espírito, quando correto é nos referirmos ao meu corpo. Ao dizer-nos eu, obrigatoriamente, estamos nos referindo ao princípio espiritual. É claro que na linguagem do dia a dia não é necessário usar de tal precisão. O contexto em que estivemos falando será suficientemente para a nossa devida compreensão. Vamos ver se o Zezinho fala agora. Não vai. Ele ficou emburrado. O espírito, que é o princípio inteligente, não possui forma definida. Porém, como existe, obrigatoriamente deve ser constituído por alguma coisa, conforme foi dito acima. Podemos imaginar que ele seja constituído por algum tipo de matéria muito sutil, que escapa aos nossos sentidos usuais. Ou melhor, talvez ele possa ser bem mais considerado como algum tipo de condensação energética, o que venha a ser a mesma coisa, uma vez que matéria é energia condensada. Lembremos da relação energia igual massa... E, gente, eu esqueci esse trem. EMC², proposta por Albert Einstein em 1905, que fornece a equivalência energia-massa. Entenda-se massa como sendo matéria. Nesta equação, E é energia, M é a massa e C é a velocidade da luz no vácuo. Ah, muito bem, muito obrigado, que eu realmente não lembrava disso. Para se ter uma ideia numérica da relação energia-massa, basta calcular quantas quilocalorias forneceria um quilo de alimento se ele fosse totalmente convertido em energia. Por exemplo, um quilo de arroz fornece, em termos de energia química, no processo metabólico do corpo humano, aproximadamente 3.400 calorias. Considerando a ingestão calórica média-diária recomendada por uma pessoa como sendo de 2.000 quilo de calorias, um quilo de arroz não seria suficiente para fornecer energia para duas pessoas num único dia. Por outro lado, se calcularmos pela equação EMC², a energia total contida em um quilo de arroz, teremos cerca de 20 trilhões de quilocalorias. Isso significa que, se o corpo humano tivesse a capacidade de aproveitar a energia total existente em um quilo de alimento, ele seria suficiente para alimentar, em termos energéticos diários, a população atual do planeta, que na época era um pouco mais de 6 bilhões de habitantes, lembrando que hoje nós chegamos no 8 bilhões, por mais de um dia e meio. Este exemplo é apenas ilustrativo para dar a perceber a relação entre matéria e energia. Fique claro que não é possível aproveitar a energia total condensada nos alimentos com fins de nutrição. Lembrando que nós temos aí o aproveitamento da energia atômica, que é mais ou menos esse sentido, ou seja, energia não falta nos materiais e a matéria é sempre energia condensada. Daí fica mais fácil de entender que o espírito é alguma coisa, apesar de que não podemos pesar, não é ponderável, a gente não pode medir, mas ele é alguma coisa, porque existe. Por este raciocínio muito simples, podemos ter uma pálida ideia das diferenças entre as grandezas energéticas que atuam na matéria densa, que constituem o mundo visível e a energia mais pura ou primordial que possa haver no universo. Embora não saibamos exatamente o que é o espírito, ou, em outras palavras, embora não saibamos o que nós mesmos somos em essência, sabemos que existimos, temos consciência de nossa existência. Pelo menos eu tenho, você tem? Está legal, hein? Esta percepção de nós mesmos é que traduz a realidade de nossa existência como espíritos. O fato de não sabermos exatamente o que é o espírito não significa que ele não exista. Entende? Nós estamos aqui. Então, obviamente, nós existimos e nós temos. Beleza? Isso é só uma definição sobre o espírito. No próximo episódio, nós vamos falar, de novo, uma rápida definição sobre o perispírito. Como o professor doutor disse, muitas coisas ele vai falar e refalar e refalar, porque são conhecimentos base necessários para depois a gente entrar mais no assunto saúde e ectoplasma, tá bom? Eu te espero até o próximo encontro. Tchau! Tchau!